Fala galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, hoje o negócio é bem simples Vou tirar do time titular um BR camisa 7 titular absoluto Pra colocar um camisa 9 É, esse cara é esse daqui Vou colocar no lugar do Kylian Mbappé e ele é Bezema No caso, vou colocar no lugar do Richarlison Vamos em meu time e vou dar uma evoluída nessa cartinha, beleza? Então é isso, vou pegar aqui e treinar o nível No total pegou 26 mil pontos de preparador Se liga, vai ter o nível 5 E essa cartinha não vou usar proeficiência Se você usar proeficiência, ele não vai pegar o over que eu tô querendo Então tá aí Ele já vem com 70 em tudo Menos em posse de bola, que vai ficar com 80 Mas é isso, vou deixar assim Eu uso contra-ataque rápido, vai ficar com 70 de proeficiência Vamos aqui em prosseguir e vamos mais 4 aqui No caso, ele vai ficar com 98 de over Finalização de 89 Talento ofensivo legal Velocidade dele, ó, cabeceiro de 84 Velocidade vai ficar quanto? 74, 77 de aceleração, contato físico e resistência Beleza, é assim que a gente vai deixar o Kylian Mbappé Gestão do time e vamos puxar ele pra equipe Beleza? Opa, 98 de over Vou só mudar esse número que eu quero deixar ele com a camisa 9 Ou, já tá, já tá com a camisa 9 Certinho, então vamos pro live E se você também quiser evoluir o Tony Cross e o Casemiro Vou deixar aqui uma listinha do que você deve evoluir Ou, cara, vai muito do gosto de vocês Eu não gosto muito de passar essas dicas de como evoluir Porque isso varia muito do estilo de jogo Do quanto você vai colocar de proeficiência Varia muito Então, tá aqui Mas só uma sugestão Se você melhorar a proeficiência dele Já não vai pegar o mesmo over Então, fica ligado Lembrando que faltam 2 dias pra Quem quiser chegar à primeira divisão Tá aí, faltam 2 dias pra essa season se encerrar Então, vamos começar a jogar E ver se eu volto à primeira divisão Lembrando que eu já vim de lá Vou pegar um adversário de 4 barrinhas Vou jogar umas 2 ou 3 partidas Só isso Segunda divisão Flamengo Meu time Tá legal Todo mundo querendo jogar Menos Casemiro Que dessa vez resolveu não querer jogar Então, Marquinhos vai entrar de volante O time do meu adversário tá aqui Opa, tem alguns jogadores Carta Básico do básico Mas se o cara tá na segunda divisão Alguma coisa ele tem de especial O Menik e Karim Benzema Mano, eu confio que vai dar um Negócio legal Ó, uma coisa que eu coloquei Nessas últimas partidas Eu tirei o analógico Mano, é melhor tirar o analógico Porque pelo menos assim Eu não fico querendo acertar o É, tá aí Eu falando que tirar o analógico ia ser melhor Eu acho que não, hein Beleza Começar jogando Beleza Ó, o Nigg Opa, fala dele Fala pra mim Ó, chutei no canto esquerdo Na direita do goleiro Bateu na canela do jogador do adversário E entrou É isso Bora Beleza A gente levou aí pro gol Mas já pegou aqui, ó Rapidão Isso, garotinho Meu amigo Que é o fovado O cara deu condição aqui pra mim Continuar jogado Então a gente vai continuar Ó Isso Karim Benzema Aqui Tá aí O dele Karim Benzema Mano, o Karim Benzema é diferenciado O cara é bravo E essa partidinha aqui tá lisinha, filho Não sei se vai dar ruim, mas Que tá lisinha, tá Isso é muito bom Ó, Karim Benzema E é isso Bora Nossa, agora foi F F Tá vendo que meu adversário Fez caquinha, hein Dei onde Quase, hein Opa Aqui, ó Karim Benzema Isso Aqui, ó Agora o meu jogador Simplesmente parou No meio da jogada Aqui, ó Pavard De Jong Bora De Jong Ó, lá na frente Ó, o Neymar aqui, ó Quase que tava ruim Bora Ney Acabou 2 a 1 Um gol de Rummenig E outro de Karim Benzema Deveria ter feito outro, né O Benzema Deu um enfiado de bola Pro Rummenig Negócio que o Rummenig Não alcançou Aqui, ó Show Karim Benzema Cadê você? Cadê você? Ó, Karim Benzema Abriu aqui, ó Só Opa Alcança Sobson Aqui, ó Manoel Noia Mano, eu tô errando muito passo Tá bem Tá bem que meu adversário Também é lerdão Na hora de dar um passo Vou ver se não Já era Olha o tanto de passo Que eu tô errando Ó Beleza? Cara em Benzema Manoel Manoel Tá aí Foguete No ângulo Sem chance Um gol e uma assistência dele Dois gols do Rummenig E é isso 30 minutos da segunda etapa Beleza O cara passou livre Ah Como é que volta no pé do cara? Me fala um negócio desse Haaland que marcou dois gols aí na sua estreia na primeira liga O cara simplesmente amassou É Até que um dos gols foi Beleza Aqui Não O cara Nem o zagueiro nem o goleiro É brincadeira, né? Ó Beleza Aqui, ó Show Vai lá Marquinhos Isso Haaland Aqui, ó Haaland Vai Aqui Você Não é você Pode fazer mais um Ou Dá assistência O goleiro pegou Que safado 3x2 Conseguimos ganhar Beleza Fez um gol E duas assistências O garçom do time Ah, não O Rummenig foi o melhor em campo Tá aí 7.5 Fez dois gols, né? Estreia na segundona com vitórias É Importante E depois de o quê? Um mês Joguei uma partida Sem Dar um lag Mas que maravilha, cara Faz tempo que eu não vejo isso Aqui No meu time Três barrinhas Eu queria um de quatro Ou de cinco Mas não tem jeito Então, vamos lá Adversário da terceira divisão Juventus Não travando Já tá de bom tamanho Benzema Querendo jogar Casemiro também Querendo jogar Nossa, eu botei O quê? Meu jogador está Meu amigo Eu botei dois MLG E os dois Tá pra baixo Que delícia, hein? O time do meu adversário Tá aqui Joga com Três zagueiros Vou formar a zoncinha Chata Momento da segunda partida Ruminig Ó Casemiro Opa Legal Ney E aí Ha Cinco zagueiros Quer dizer Três zagueiros Não segurou ele O meio atacante Que é brabo demais Será que é o cara do X? Ó Ruminig Que isso, hein? Enfiada de bola Que chute Beleza Ó O cara em Benzema Passou Ó Espera Deixa ele voltar Agora sim Hum Uma caixa Aqui, ó Ah, agora ele despede seu gol Dava pra fazer E eu peguei Foi fazer graça ali Depois que tá perdendo Não sabe por quê, né? Até que ele joga Aqui no meu LG Mas eu prefiro ele de meio atacante Jogador de infiltração Tô com dois Robson e Não pode deixar cruzar, velho O cruzamento desse jogo Tá muito apelão Sai jogando de qualquer jeito É problema Neymar Júnior Beleza Ó Quem é que vai passar? O cara em Benzema Passou Ó, Ruminig Aqui Não tá bem perdido não Ainda bem Vou fazer uma mágica aqui Esse cara vai puxar A zaga O time vai dar uma bagunçada geral Vai abrir um espaço no meio Da área E eu vou colocar essa bola Aqui, ó Mano Copia O que que eu falei? Eu ditei tudo que ia acontecer Nesse escanteio E Tá aí Gol 2x0 Nossa Pelo menos Dois pra empatar É, filho Mas você não vai Fazer esse gol, não Isso Tira daqui Casemiro Opa Aqui, ó Marcado Ruminig Aqui, ó Ai, 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 ai Adiantou Ó Ele Benzema Isso, garotinho Faz o seu, hein Faz o seu Canhotinho É o pé melhor dele Mas tá aí 3x0 E o adversário não conseguiu segurar com 5 zagueiros 3 zagueiros Tá aí Isso Coliba Ó Na experiência Na experiência Devagarzinho O adversário já Já perdeu o foco Agora é o momento de abrir o placar Ó Já perdeu o foco Ó Carimbezimar Carimbezimar também perdeu o foco Ó Ó Aqui Ó Aqui Beleza Ah, não acredito Eu fiz muita graça Não dava de chutar O cara deu o chute Conseguiu Ah, Felipe perdeu o tempo nesse chute fenomenal, hein Tá aí 3x0 Fiquei legal Fiquei meio assustável ali no início com 3 zagueiros Mas foi tranquilo Neymar Deve ter sido o homem da partida, né Só pra confirmar Sim Neymar foi o homem da partida Benzemar Marcou o seu Cara, Benzemar é o Benzemar, Felipe 6 pontos em duas partidas Tá muito bom É isso Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Tá aí Carimbezimar Mano Benzemar é o Benzemar, Felipe Como ele é um atacante pivô Não é aquele cara que vai estar sempre correndo Pra receber a bola É aquele cara que vai jogar um pouco mais parado Pra deixar o companheiro bem posicionado Mas é isso Ele faz muito bem a função E quando tem a chance de fazer o gol Não desperdiça Mas é isso Vamos ficando por aqui Espero que você tenha gostado E fala aqui nos comentários Você Tirou o Benzemar? É isso Tamo junto Valeu Fui! Fui!